Música Anualmente no mês de maio, Santa Catarina promove a semana de conscientização sobre a intolerância ao glúten, a lactose e a alergia à proteína do leite de vaca. A lei de autoria do deputado estadual Márcio Machado tem o objetivo de divulgar informações sobre os sintomas, dieta alimentar adequada e a importância do diagnóstico precoce. Nós temos a intolerância ao glúten, que são os cílicos, e a intolerância à lactose. O que acontece? Muitas pessoas têm essa doença que quando comem, por exemplo, uma pizza, um macarrão, o que vai acontecer? Elas sentem dor de cabeça, inchaço e às vezes até algum problema no intestino. E o que nós precisamos fazer? Quando assim ocorrer, que vá direto para o médico. A semana de conscientização sobre a intolerância ao glúten, a lactose e a alergia à proteína do leite de vaca acontece na terceira semana do mês de maio. Estudos apontam que cerca de 1% da população mundial é cílica. Já a intolerância à lactose atinge 60% das pessoas e a alergia à proteína do leite afeta 2% das crianças com menos de um ano de idade. Aproximadamente no Brasil são 2 milhões de brasileiros com a doença cílica. E os produtos que quando você encontra no mercado diz o seguinte, se contém ou não contém glúten. Por exemplo, o trigo contém glúten, mas Deus é tão bom que colocou um chamado trigo sarraceno, que não contém glúten. Às vezes você vai comprar, por exemplo, um pão de queijo. Tem alguns produtos que contém glúten, outros não contém. Por isso que é muito importante as pessoas saberem, conhecerem e ainda mais nessa semana de conscientização que é lei em Santa Catarina.